Rebola e pausa. Rebola e pausa. Eu sou boa, bebê. Amanhã eu vou pegar, vou chegar na fazenda, vou fazer minha bancada de pincho. Vou morar sem ser mais dessa vida da bandida, já vou seguir Jesus, vou vender o meu pincho. Vou chegar, vou começar a vender minha bancada de pincho, minhas bebidinhas, vou fazer minha rolote. E ah, bebê, essas humilhações da puta que eu boto a uma vida e nós já limpamos a casa das pessoas. Tenho minha loja aí, tenho minha casa, minhas crianças, minha mãe. Bebê, vamos, estou querendo na América, para não ficar tipo, é, mendiga. Não, não faz isso, em nome de Jesus. Não faz isso. É, não sabe, é pesanhoso. O dinheiro não compra a dignidade. O dinheiro não compra a dignidade. Porra. Então, você é um país que tem a inteligência, as cabeças dos computadores, a própria, esse como é que é? Os documentos que me fizeram, é minha vaca, ela já sem a puta de merda. Quem, quem que ficava aí nos ferros, a rebolar, da puta nos vidros. Filha da puta, a corna da sua mãe. Só um gade, me chama e me dê. Só um gade, me chama e me dê. Filha da puta, morro. Me mata. Acaba de me matar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sundo. 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 Você que vai acabar o negócio. Eu que vou acabar o negócio. Nada, bebê. Essa broca não vai deixar, deixa também só. Não, porque eu deixei por de coisa, deixei por de perigo. Não me lembro dessas coisas. Não me lembro dessas coisas. São coisas materiais, você trabalha. Ok? Olha lá, são coisas materiais, você trabalha. Até agora não tá conseguindo ver o código. Pra mim, vem mais sentar. Sundo, 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 sundo de amameno. Só um gade, me chama e me dê. Né, ti. Fica tipo, é que, fica daqui, né, ti fica tipo daqui, samba. Depois meteu o terço, nada. Minha mãe branca que me deu. Em nome de Jesus, bebê. É, aqui tá protegido. Em nome de Jesus, vão cair por terra. Todos colobam. Vão cair por terra. Né, que tu tens que vender pincho. Tu tens que vender pincho. Não, vou vender pincho, bebê. Vou vender pincho. Porque eu não quero essa chobotice de tarefa, me dormir aí mais assim, tá entendendo? Quando encontrar uma mãe de pra casa, minha vida, tem a minha casa, tem o meu negócio. Vou vender pincho, vou fazer um restaurante, vou fazer um... Vou começar do zero. Recomeçar. You know? Conseguir meu dinheiro pra todas as minhas famílias na América. Tá entendendo? Pra não ter humilhações. Tá entendendo? Porque eu como sou maluca, eu faço dinheiro. Mas o problema é que eu sou assim, ué? Lorata. E isso, a pessoa que tem que tomar, ela tem que ser uma pessoa de Deus. Minha tita. Minha tita. A tita é que me deu. Não fui na tita. Ele nem queria aparecer na tita. Me deixou na rua. Não queria aparecer lá na tita. Ficou com medo. Por quê? Envergonhado. Nem queria aparecer na minha mãe branca. Agora imagina na mão na fina, se você tem coragem de aparecer na minha mãe... Se a tita que é bem fina... Se a tita que é bem fina, você sentiste medo de aparecer lá. Imagina na mão na fina. Imagina na mão na fina. Imagina na mão na fina. Se a tita que é bem fina, você fugiste, cheio de vergonha, não conseguiste. Imagina na mão na fina. Não é nada. Ele não é santo. Nem tudo que parece é, bebê. Nem tudo que parece é. Mas é para o marido, o pai das crianças, nem se a família. Mas só que eu me sentia sempre amada fita. Quando eu entendi quando sou amada fita, conversamos, fui procurar ajuda, psicólogo, terapia. Vamos fazer terapia. Vamos fazer que funcione. É assim, é assim, é assim. Vamos fazer, rio. Vamos fazer, de verdade. Não é isso? Sempre jogo, 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 jogo. O que, pá? O jogo faz parte da vida. O que é a vida? A vida é um jogo. Mas o jogo na família tem que ser um jogo claro. Sempre enrolação, enrascanço, enrascanço, enrolação. Serra da Léba, serra. Epa, para que isso? E depois é porque você gosta muito, você não sei o que. E porque eu sou bipolar, essa coisa toda. Drogas. Eu falo, meu Deus, se calhar, não sei o que, também o Moizão. Depois chega mais é porque a mãe tem que roubar Playstation, porque não sei o que, isso tudo. Eu ficava, olha, se calhar, meu irmão, eu comecei a fazer as contas, eu disse nada. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E sempre que eu olho e falo nada, se faz de santo. Hum? 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 Se faz, tipo, não sabe de nada. Hum? Hum? Eu falo, meu Deus, Senhor, como eu já abri o coração, já abri a muxima, já abri o espírito, já entreguei a alma, já abri de tudo, a palavra que sai da minha boca. Quando você entra no meu espírito, na minha carne, na minha alma, bebê, você não pode fugir de mim, nem eu posso fugir de ti. Nem eu posso fugir de ti, nem você pode fugir de mim. perdoei, aceitei, pedi perdão, não sou errante. Me meti na posição de todas as críticas, de todos os julgamentos. E aí eu contei, não sei o que, tá bom, não sei o que, simulou um comportamento de santo de Calcutá. Hum? Depois, xobotice de novo. Ontem não estávamos bem. Depois daquilo, outra xobotice. Eu disse, então, isso é um jogo que nunca vai parar. Não. 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 Se eu tiver que servir, ser escrava, será do meu Deus. Será do meu Criador. E o meu Criador, graças a Deus, me deu discernimento. Me deu visão, me deu luz. Me apresentou pessoas. Pra eu chegar aqui, não foi sozinha? Me apresentou pessoas, me apresentou luz, me apresentou discernimento. E eu sempre vou fazer o correto. Sempre. Não sou covarde. Como tu. Não sou covarde. Sempre vou fazer o correto. Por isso que eu te disse, a Lula não é tua filha. Não é mesmo. Podes fazer boa de dedinho a falso. Não é. A Lula é filha do brote chinês. E não falo isso pra te humilhar, porque eu já te falei isso na vida real. Já te falei mesmo isso antes de eu estar assim, estressada até. Na vida real até. Já te falei que a Lula não é tua filha. Já te falei. A Lula é filha do brote chinês. Já falei isso na terra rosada, dos cabelos. Pergunta nela. E na nicha. E falei isso na Vicky. E na Maria Teresa. A Lula não é sua filha. A Lula não é sua filha. Pode se bater bem na pedra e fazer boa de dedinho a falso aqui. Lula não é sua filha. A Lula pertence à Asia. Amém. Em nome de Jesus. A Lula é asiática. É african-american-asian. É China. É China. É black China. E eu lhe falei mesmo do coração. Eu lhe falei que quando eu não estava chateada, eu disse que eu tenho que te confessar. Porque depois de eu ter essa experiência, eu fiquei com muito peso de consciência. Eu disse, não, isso é visita de Deus. Isso é visita do diabo. Tenho que falar a verdade. Tenho que fazer. Eu falei amor. Eu me comportei mal. Me envolvi com uma amante. É do Filipina. Não sabe que a Lula nasceu bem chinesa. Aquilo eu fazia boa de oração para a Lula se transformar. Boa de oração para a Lula se transformar. Mãe, eu vou transformar a cara da minha filha para ficar parecida como eu sou muito bandida. Se sua filha ficasse bem chinesa, vão dizer que essa filha é a minha mulher. Mas a Lula ficou bem parecida com ele. Não é do time mercado, Anelca, porque você tem que dormir com as pessoas. Não é. Muito parecido assim, Anel. Deixa disso. Não, a Lula é... Não, 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 não. Não, 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 não. A Lula é filha de um asiático. E é. É um grande homem. Não é isso? É dele um grande homem. Muito inteligente. Muito bonito. Não é isso? Um homem de muito talento. Um homem de muito talento. E um homem muito bom. Só que partiu cedo. E a Lula não vai poder conhecer o pai dela biológico. Aí vai ter uma fotografia do pai dela. E uma história bonita do pai dela. Uhum. 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 Não estou a dizer isso para ele. Agora é a verdade. Não, mas vocês estão a dizer a cara do pai. Vocês aqui dormiram com ele? Vocês aqui dormiram com ele? Eu estava a desconfiar que a Lula é filha do tóxico. Ou do guero. Mas eu vi a Lula nasceu muito chinesa. E eu fiz bem as contas. Uhum. Em nome de Jesus. Não sabe? Pelo meu Deus que me mata aqui agora. Que eu me caio aqui agora. Uhum. Não precisa de DNA. DNA. Nem precisa. Só que o pai da Lula já se foi. Já partiu. Uhum. Infelizmente. Um homem muito bonito e inteligente. Foi um homem de bem. Muito inteligente. Muito bonito e gostoso. Inteligente e de bem. E a Lula vai ter boas lembranças do pai dela. Porque tem uma fotografia do pai dela. Eu sempre que eu lhe mostro a fotografia dela. Eu vou lhe falar que o pai era bem inteligente. Que amava muito. Mas partiu cedo. E a... O Brotinha já morreu. Já tá com Deus. Tá com Jesus no seu. Tá com Jesus no seu. E a Arne amei tanto. Queria tanto a Lula. Queria tanto a minha princesa. Ah, Senhor. Fiz oração. Pediu os seus. Pediu. 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 Me dá uma filha desse homem. Me dá uma filha desse homem. E obrigada, Brotinhas. E a... Obrigada. Obrigada pela Lula. Obrigada pela Cleópatra. For real. E a... Eu fiz uma oração. Tipo, na hora que nós estávamos a transar. Eu invoquei mesmo todo o meu Espírito Santo. Toda a minha energia. Eu disse, Deus quer um filho desse homem. E a... Dia... Eu engravidei. Em janeiro. Descobri em fevereiro. E no dia 14 eu dei a noite de Santimercado. E a... Juro pelo Cristo. Pelo meu Deus. Que me criou. E a... Pelo meu Deus que nos criou. Pelo meu Deus que nos criou. É verdade. Pelo meu Deus que nos criou. Hum... Não é a cara porque eu fiz alguma oração. Tem que fazer oração. Você com a deputada faz oração, menina final. Você com a deputada tem que ter fé. Pra criança ser parecida com o pai que você hipoteca. Senão problema na família. Problema na família. Que lê oração de cor aberta. Incensos. You know? Mas eu disse, Deus me transformou a cara da minha nenê. Pra ficar parecida com esse índio mexicano. Se não me expulsou da família. Adequora. Minha nenê. Ficou bem parecida com... Com o seu mercado. O bochecha tipo engoliu sal. Hum... Senhor de mercado não vives. E eu lembro no dia que fizeste surpresa no hotel. Hoje o meu esposo vai me tirar de... É a vida, bebê. Tu vai falar a verdade como o coração aberto em nome de Jesus. Hum... Já pedi perdão a Deus. Já lhe falei a verdade. Falei na minha tita. A tita disse, neti, agora assim como é que vai ser? Eu disse, epá. Ele disse, vai fazer o DNA. Faz o DNA. Faz o DNA. Pra saber que não é dele mesmo. Hoje o meu esposo vai me tirar de casa. Sério. E eu já falei isso no amor. Achei da minha família de Angola. Hum... Ela nem tirou. Eu queria falar isso na igreja. Porque eu tava num peso na consciência. Tu sabe? É. Ele disse, ele amou. Mas é tudo xobotis. Não lhe amou nada. Hum... Aqui mesmo assim lhe amei. Eu sempre já sabia. Oh! Então já sabias disso. Tá vendo? Quando você tá mentindo alguém, mas a pessoa também já tá te mentindo. Eu também já sabia. Mas lhe amei do mesmo jeito. Eu disse, ok. Muito obrigada. Mas o pai dela lhe amou muito. Foi feita com muito amor. Foi feita com muita luz. Com muita energia. Lulu fez... Foi feita com muita luz. Com muita energia. O pai dela lhe marcou bem. Ela nasceu toda chinesa. Toda chinesa. Lulu, você tá... Eu disse, Lulu, estás bem? Ela me respondeu já com um olhar. Mas toda chinesinha. E obrigada, minhas cunhadas. Que foram me ver no hospital. Não é? A moça sobrinha do coração. Mas somos uma família, né? Que também fiquei com carinho. Eu já da família do moço cunhado do México. Mois Vitor. Gosto bem do moço cunhado. Não sei porquê. Não gosto muito das minhas cunhadas. Gosto muito das minhas cunhadas. Gosto muito das minhas cunhadas. Dos meus cunhados. Da minha sobrinha. Ficou já uma família. Minha família já mesmo. Nem se... Fazer o DNA pra ficar negativo. Epa, divórcio. Porque a mulher divorcia. Já pediu divórcio até. Ah, não. Oração mudou a cara. A oração muda a cara. A oração muda a cara. A oração muda a cara. Não ligue as falas da EIA. São falácias de depressão. As tuas amigas vão rir da tua desgraça. E ela me aquela preocupada das inimigas. Eu não tenho inimigas. Tenho fãs recalcadas. Não tenho tempo pra inimizades. Ah. Não tenho tempo pra inimizades. Eu tenho fãs recalcadas. Pena dos teus filhos. Mãe bem transtornada. Não és capaz de dar um pai aos teus filhos. Olha. O pai não dá. O pai é. O pai não se dá. O pai é. O pai é aquele que engravida, que cria. Se o teu marido te engravidou, não assumiu. Continua a ser o pai do teu filho. Se o teu marido te engravidou, te assumiu. É o pai do teu filho. Se você tem um filho. O teu marido não é o pai do seu filho. Ele criou. É o pai do seu filho. O pai é nosso pai. Jesus Cristo, mais Jeová. Nos concede a graça de nós ser mãe de ser pais. Não se dá pai. O pai é. Sua besta. Vou te bloquear já. Não, eu não vou te bloquear, Vera. Adeus. Eu não vou te bloquear. Recalcada. Sua chonada. Olha. Recalque. Esquevei. Meu amor. Português. Porque o Jojo é mesmo filho do escuro. Está a entender? O Jojo é filho de negros com negros. Mas o Jojo saiu muito parecido com o meu pai. Mas o Jojo agora é a minha cara. Sim. O Jojo nasceu parecido com o meu pai. Branco, né? A Lulu é filha de branco com preta. O pai da Lulu é filipino. Está a entender? Então o Jojo não vai mudar de preto para branco. Porque o pai do Jojo é preto e eu sou preta. Mas o pai da Lulu é branco e filipino. Por isso é que a cara de chinesa, a cara dos índios com os chineses são um pouco assim. Dá igual. Um pouco semelhante aquela cara dos índios, a cara dos chineses. Os olhos fininhos. Não viste como é que a Lulu nasceu? Não viste? Os olhos assim pequenininhos. O cabelo bem liso. A Lulu ficou cachada agora. Por isso é que ele acha que é mexicana. Não. A Lulu nasceu bem chinesinha. Bem chinesa. Timer, Ricardo, se fosse isso tudo que dizes, quando levaste a Lulu em Angola, já nem te aceitava de volta. E também nunca se perguntaram por que um pai realmente amazou, porque é muito obediente à mulher. Lou. Nem tudo que parecia. Mostra a cara do pai da Lulu. O telefone é esse que ele sequestrou. Aquele outro telefone. O telefone é aquele que ele sequestrou. Que disse que deixou no Uber. A mistura de chinês e negro não sai assim. Ele não é chinês. Ele é filipino. Mãe dele é americana. E o pai é filipino. Então ele nem sai que é americano. E ele não tem as vistas também assim tão pequeninas. A Globo está a perder uma grande atriz. Neto, vai mesmo lhe deixar. Já nos deixamos. Está a entender? Já nos deixamos. Já nos deixamos. Até agora a moça não consegue me ver o código do avião. Brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto. Oh, sempre que eu chego tem que soa. Já nos deixamos. Já nos deixamos. Não, espuma mesmo. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu, bebê. Eu sou essa louca. Eu sou essa louca, essa louquinha, bebê. Já deu. Em nome de Jesus, já deu. Deu tudo que tinha que dar. Não, se fosse eu ia dizer. Não, nunca mentir. Se fosse eu ia dizer. Se fosse eu ia dizer. Não é filha dele, não é filha dele. Acabou. O pai dele está bem. O pai dele foi muito inteligente, muito lindo. Muito talento, muito inteligente. Foi um grande homem. Ele amou muito. Foi feito com muito amor. Está muito bem com Deus. É meu tempo, por favor. Eu estava na linha, eu estava lá. Não, essa é a linha aqui. Eu não vou argumentar com você. Eu não vou argumentar com você. Uh-huh. Hum. Mas você chamou-me um bocadinho e vai passar fome na fazenda. No tempo que eu não sabia o beabá, no tempo do milho com açúcar, no tempo da lavra, aquilo é arrancar todos os alhos, todos os repolhos, cebola crua, todos os trutulhos, todo o maruvo. É, vou passar fome aonde? Cheia. 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 Passar fome aonde? Não, 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 não. No tempo do mato, estamos arrancando todo o alho, estamos mastigando a cebola quando me deram um surra na minha mãe. Arranquei todos os repolhos. Aquilo era fome, não era só adrenalina, minha amena fina. Era fome. Demais a bênção dos cinco horas, a criança pequena já está na lavra capinária, no tempo da unita. Estamos a capinária, todos os solos, 12 horas, 13, 14. Se porra tem um boi de fome, boi de água que tu vai beber, tu vai ver boi de repolho aí, boi de cebola. Todos os trutos lhe arrancarem. Os soldados viram aquela merda aí. Vou matar essa mãe. Essa milha é muito indisciplinada. Tiro. Minha mãe, essa ajoelha, disse, vou matar essa milha. Eu vou matar essa milha. Essa milha vai fazer me matar aqui na unita. Estamos a tirar dentro da caciba com o sapo. Tu vai passar das 12 até 17 lá na caciba. Não morri. Deus está vivo. Calma, filha. Deus, calma, filha. Fala com o sapo. Bebe água. Porque eu estou a passar lá todo dia. Confuso. Olha a minha cara de preocupada da fome. Minha mãe, já passamos tudo. Já passamos tudo. Minha mãe está a se ajoelhando. Não mata minha filha. Não mata minha filha. Estão a levar minha mãe empurrada. Candambala. 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 Minha mãe está chegada toda frustrada, toda inchada. Neto, você vai me fazer me matar. Empurrada comigo. Estamos a tirar. Você era bebê? Não, não era bebê. Tinha 4, 5 anos. Mandavam plantar. Tinha plantação. Repolho, alho, cebola. Por isso que aquele diabrito é porque era um trabalho escravo. Sim. Porque eu me lembro disso. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Sim. Sim. Eu sei que ele diabrito era um trabalho escravo. Era o que? Trabalho era o que? Plantar. Criança pequena já planta. Tem que capinar, mataca. Eu sei cultivar terra. Pergunta na mão na fina. Eu sei cultivar terra. Você sabe isso? Cultivar terra com enxada. Bem pequena, mataca, mulole, rama. Brincar. É fome que vai nos matar mais. Porque vai morrer de fome. De bochado. Subiu no pé do que você vai tirar. Essa live é mais que filme. Estão aonde? Estão aonde? Estou no aeroporto. Estão aonde? Estou no aeroporto. Estou atendo aqui. Vê o change da minha trip. Porque está para junho. E eu tenho que estar em Angola já. Estou aqui no aeroporto. Desde daquela hora não me atendem. Muito mais que filme. A minha live é tipo filme. Ah, é? Hum. Ok. Dava um bom filme, não é isso? Mas não. Mas não. Direitos de autores. Direitos de autores. Direitos de autores. Salafraio. Seis dedinhos.